Sexta-feira e hoje é dia de Brawl Histórico E aí Manakistas, Ricardo aqui novamente com mais um vídeo de gameplay Sexta-feira, dia de Brawl Histórico Dessa vez o comandante é Kyodai Alma de Kamigawa Dragão lendário, branco, 3 em colores e 1 branco, 3 barra 3 com voar e lampejo Ele é o comandante na verdade porque ele é uma criatura de 5 cores E esse comandante não é um dos melhores comandantes de 5 cores Então se tivesse colocado Ken Hit ou Gollus em parceramento ia ficar muito mais complicado de jogar Pois o deck é um deck de Sacrários E precisa essencialmente que seja um deck de 5 cores E as habilidades do Kyodai, ele tem voar e lampejo como eu falei E quando ele entra em jogo você escolhe uma permanente Ela ganha destrutiva enquanto você controla ele Você pode pagar as 5 cores para ele ganhar mais 5 mais 5 até o final do turno A carta importante do jogo é na verdade um santuário de tudo É um encantamento lendário Sacrário É das 5 cores E na sua manutenção você procura por um Sacrário no Grimório Ou no cemitério e coloca diretamente em jogo Outra habilidade dele é quando você controlar 6 ou mais Sacrários As habilidades desencadeadas ou ativadas dos Sacrários são duplicadas Então nós temos todos os Sacrários de Kamigawa O de M21 e os de Kamigawa Neo Dynasty Nós temos os de Kamigawa que é a fúria infinita que causa dano a qualquer alvo Igual a quantidade de Sacrários que você controla Temos o Sacrário Fogo Purificador Que você ganha 2 pontos de vida para cada Sacrário que você controlar Alcance Noturno Que na sua manutenção você faz descartar O oponente descarta a carta para a quantidade de Sacrários que você controla O Ventos Observadores que você compra a carta para cada Sacrário que você controla E o Teia Vital que você coloca a criatura 1-1 Espírito na mesa em color Para cada Sacrário que você controla Todos os Sacrários de Kamigawa são ativados na fase de manutenção Os de M21 são Luz Tranquila Que você vira criatura alvo pagando 5 colores ou 1 branco E esses 5 colores podem ser a menor pela quantidade de Sacrários que você controla Presas de Pedra que drenam o oponente pela quantidade de Sacrários Picos Despedaçados que dá dano Uma criatura Planeswalker pela quantidade de Sacrários Colheita Frutífera que dá mana para a quantidade de Sacrários Águas Calmas que você compra a carta pela quantidade de Sacrários e descarta uma carta Sabedoria Perdida Esses são de Kamigawa Neon Dynasty e eles são ativados na etapa final O Sabedoria Perdida faz você milar o deck do oponente para a quantidade de Sacrários Vigor Ilimitado você coloca um Arcador mais 1, mais 1 no Sacrário Alvo Para a quantidade de Sacrários que você tem Guerras Antigas que dá dano no jogador ou Planeswalker pela quantidade de Sacrários Propósito Compartilhado que você coloca a criatura em color 1, 1 espírito na mesa para cada Sacrário E o Cruedade Oculta que você destrói a criatura com resistência X ou menor Sendo X a quantidade de Sacrários que você controla As outras cartas, as outras cartas do deck são para interação Então nós temos várias cartas de anulação, descarte, tem raio, ausência fatídica, tem encantamentos para exilar cartas Nós temos a segunda categoria que são os Ramps, você pregar terreno e colocar na mesa Ou colocar alguma pedra de mana ou algum dork, mana dork na mesa Temos cultivar, temos despertar admirar e espiral do crescimento Coração gélido, ídolo guardião, pedra da mente, cinete, etc A outra categoria é a interação com os encantamentos Tem Naturalista Jucai, a Cites, a presença da Encantadora São coisas que ativam quando você desce um encantamento no jogo E o Elixir do Cosmos para comprar carta e ganhar a vida no final do seu turno E a outra categoria é para buscar os Sacrários Tem Bosque Estelino que vai buscar o Santuário Busca por Glória Clérigo Abençoado pela Lua Tutor Idílico Capitã Cissei E esse artefato que saiu em Neondai Neste que procura também Sacrários, o Gelador do Sacrário A última categoria são cartas como a Fiandeira do Destino Para não deixar destruir os seus encantamentos Terceira Landa Harmonia que é para copiar uma habilidade de um Sacrário Você paga uma vez de vira para copiar a habilidade de Sacrário E a Distorção Temporal que é para ganhar um turno a mais e faz diferença A base de mana é normal, de sempre São cinco manas nevadas, um de cada tipo E o resto, cartas, são terrenos que dão a mana dupla O Shocklands e os Triomas e etc O deck é interessante jogar, não é muito forte Eu não consegui pilotar direito esse deck Apesar de ver na internet o Legend VD lá jogando Não consegui pilotar direito esse deck Eu fiz algumas modificações porque algumas cartas eu não tinha E é isso, o deck ficou interessante E vale a pena dar uma olhada nos gameplays Se você se interessa para um deck de Sacrários É isso aí, vamos lá, valeu Vamos lá, valeu O que é isso? 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 O que é isso?